Aproveitar que o Della tá aqui já passando as informações pra gente, vamos fazer mudar de assunto, falar do Coritiba. O Rafinha, que tem aquele contrato chamado contrato curto, né? Será que tem a possibilidade de ele renovar com o Coritiba pra continuar até o final do ano, Della? Olha só, Mauro, quando essa nova diretoria do Coritiba assumiu, ainda durante o último campeonato brasileiro, o entendimento geral, já que a diretoria queria contar com o Rafinha pra toda essa temporada de 2021, é que não seria complicado renovar esse contrato do ídolo Coxa Branca, experiente jogador, que em agosto vai completar 38 anos. O contrato vai só até o fim desse mês, dia 30 de abril. Mas as conversas inicialmente não deram muito certo. A intenção do Coritiba era um contrato de produtividade até pela idade avançada do Rafinha. Conforme o número de jogos que ele participasse, ele teria ali bônus, aumento no salário. Isso não agradou o Rafinha e aí a diretoria do Coritiba fez uma nova oferta com o salário aí no teto, acima até um pouquinho com bônus, do teto salarial do clube. E as conversas estão andando, estão acontecendo. Ainda não existe uma definição, mas com esse novo entendimento aí da diretoria do Coritiba, é possível, aumenta a chance, sim, da renovação do Rafinha, que é considerado, apesar de estar prestes a completar 38 anos, um jogador fundamental no esquema do técnico Gustavo Murínigo, uma arma importantíssima do Coritiba para todos os objetivos dessa temporada, principalmente para a tentativa de volta à Série A na Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, Rafinha fica sem contrato com o Coxa no dia, depois do dia 30 de abril, e as conversas agora esquentam, aceleram na tentativa de uma renovação. Volto com vocês. Obrigado, Dela, pelas informações. O Coritiba gosta do Rafinha, a torcida adora o Rafinha, o Rafinha gosta do Coritiba, acho que vai dar tudo certo. Nossa, ele vai ser fundamental na Série B, né? Exatamente. Meu Deus. É.